e meus caros amigos e amigas que me acompanham na nossa live no sábado à noite sobre a liturgia do domingo nós estamos aí já tentando sintonizar aí a internet acho que nós já estamos conseguindo entrar para começar então a nossa reflexão sobre a liturgia deste domingo ok é temos um assunto muito importante o tema básico é da liturgia desse domingo é a reconciliação com deus promovida pela misericórdia de deus deus que é misericordioso e quer reconciliar o homem consigo cada um de nós com ele né então as leituras falam bastante disso a primeira leitura mostra o povo que chega a terra prometida depois de passar pelo deserto depois a carta de são paulo fala do amor do cristo que nos reconciliou com o pai com a sua morte com a sua cruz né e depois o evangelho fala daquele filho pródigo então tudo isso que nós temos meditar um pouco nesta noite pedindo a deus antes de tudo a sua graça e a sua benção porque como disse jesus sem mim nada podeis fazer né então vamos pedir ao senhor você aí eu aqui que deus nos conceda neste momento né esta graça santa coxinha dizia antes de falar de deus nós temos que falar falar com deus então queremos falar com deus em nome do pai do filho e do espírito santo amém vim de espírito santo vim de encher os corações dos nossos fiéis nesta noite e acendei neles o fogo do vosso amor ele é senhor o teu santo espírito e tudo será criado renovareis a face da terra oremos ó deus que instruíste os corações dos nossos fiéis com a luz do espírito santo fazei senhor que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo espírito e vozemos sempre da sua consolação por cristo nosso senhor amém pedindo a intercessão de nossa senhora aquela que é nossa mãe mãe espiritual aquela que nos conduz para deus aquela que nos conduz para o céu ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém glorioso e bendito são josé rogai por nós em nome do pai do filho do espírito santo amém muito bem meus amigos e minhas amigas estamos aí celebrando já amanhã a partir de hoje já o quarto domingo da quaresma estamos nos aproximando da maior festa podemos dizer assim é litúrgica a festa da páscoa festa da ressurreição de jesus que é a causa também da nossa ressurreição né então o tema que a igreja coloca hoje para nós nessa nessa liturgia é a reconciliação com deus que é se oferece a nós pela misericórdia de deus sobretudo na paixão de cristo estamos aí chegando as portas da semana santa para celebrar isso né e na primeira leitura é que é tirada do livro do de josué capítulo 5 de 9 até 12 né é um trecho pequeno mas que mostra algo muito importante eu vou ler aqui naqueles dias o senhor disse a josué nós sabemos que o povo atravessou todo o êxodo 40 anos no deserto guiados por moisés mas como o exército andou vacilando ali né no momento de fé então deus disse você não vai entrar na terra prometida quem vai conduzir o povo para dentro da terra prometida é josué então assim que josué chegou no limiar da terra prometida deus então fala com ele hoje tirei de cima de vós o próprio do egito aquela escravidão do egito né de 400 anos que o povo viveu ali e se multiplicou os israelitas ficaram acampados em gilgal já na terra santa né e celebraram a páscoa no dia 14 do mês a tarde é o 14 do mês de missão que ainda hoje nós vamos a páscoa né no domingo seguinte é o dia 14 de missão como é que é esse dia 14 de missão para nós aqui né é a primeira lua cheia depois do dia 21 de março ok a partir de 21 de março a gente tem é novo para nós aqui começa o outono nós temos então aí o 14 de missão o domingo seguinte para nós é o domingo da páscoa bom então ele celebrava no dia 14 na planície de jericó aquela planície onde eles tinham atravessado o rio jordão e entrado na cidade de jericó depois de ter vencido jericó e aí diz aqui o texto no dia seguinte a páscoa comeram dos produtos da terra pães sem fermento e grãos tostados nesse mesmo dia o maná cessou de cair no dia seguinte quando comeram os produtos da terra tá aí uma coisa muito importante né durante 40 anos deus deu aquele povo no deserto o maná porque no deserto não tinha condição daquele povo sobreviver nem trabalhando nem plantando era algo impossível então deus deu milagrosamente o maná que todo dia de manhãzinha descia para o povo e o povo colhia e aí ele já viveu 40 anos né mas assim que o povo entra em jericó né e se instala na terra santa então agora o povo vai trabalhar agora vai tirar o alimento do trabalho né porque deus já tinha dito para adão né você vai tirar o pão de cada dia do suor do teu rosto isso é uma lição também para nós deus é ele ele dá as condições de nós trabalharmos ele dá terra a terra produz a semente nós não sabemos fazer isso né mas cabe a nós o trabalho de colocar a semente na terra né remover a terra fofar a terra colocar o adubo na terra regar né para então a gente poder colher é a lei de deus então ordinariamente a nossa alimentação deve vir pelo nosso trabalho né e milagrosamente deus age quando não há condições né de se fazer a agricultura bom aí termina então o texto aqui dizendo que os israelitas não mais tiveram o maná na querendo comer os frutos da terra de canaã então ali que ele povo vai começar agora a plantar colher e viver e viver né desse jeito bem o nós sabemos que esse povo viveu 40 anos no deserto todo aquele povo era circuncidado para poder participar da páscoa porque se não fosse circuncidado não pertencia ao povo de deus então não podiam participar da páscoa né e entra então na terra prometida em em canaã e aí deus já mostra pra nós né todo sentido da páscoa no antigo testamento celebrar a páscoa logo que entrar na terra prometida porque para agradecer a deus a libertação do egito né deus aqui a josué hoje tirei de cima de vós o próprio do egito para nós deus tira o próprio do pecado atravessamos agora né é uma vida nova então por isso são paulo vai dizer na carta que a gente coloca pra lá na segunda carta aos corinthos capítulo 5 até dizer de 17 até 21 muito importante são paulo disse né irmãos se alguém está em cristo é uma nova criatura é como aquele povo de josué agora é um povo novo atravessou o deserto apesar de toda a infidelidade a deus né aquele povo chegou até a terra prometida uma coisa muito bonita que são paulo fala na carta aos romanos no capítulo é 11 versículo 29 são paulo diz assim os dons de deus o chamado de deus são irrevogáveis ou seja quando deus nos chama a uma missão ele não volta atrás a gente pode até parar mas deus não para então deus queria aquele povo na terra prometida né aquele povo veio com abraão para terra prometida mas depois por causa da fome a gente sabe que ele foi lá para o egito ficou quatrocentos dois anos de deus tira esse povo de egito como diz lá o êxodo com mão forte braço estendido e traz esse povo para a terra prometida um pouco que deu um trabalho tremendo para ver os foram 40 anos naquele deserto eu já expliquei aqui que essa travessia podia ser feita mais ou menos em um mês né é uma viagem de israel até o egito você faz hoje num dia de viagem pelo deserto sinai né de ônibus evidentemente de carro né mas aquele povo de ter feito aí em 20 dias 30 dias porque deus deixa aquele povo 40 anos no deserto para purificar aquele povo para fazer aquele povo amar a deus sobre todas as coisas né vencer toda aquela idolatria que estava acostumada no egito todas as tentações que depois aquele povo ia sofrer também na em canaã porque em canaã estavam todos aqueles povos que eram pagãos os filisteus os amorreus os jebuseus os amonitas o moabita que tinham muitos deuses então deus trabalha aquele pô e entra na terra prometida ou seja faz a páscoa através de moisés e depois caminha com josué bem é São Paulo diz então se alguém está em crista uma nova criatura o mundo velho desapareceu né que bonito né é quem está em crista uma nova criatura passou que era velho passou o mundo do pecado passou o mundo longe de deus né uma nova criatura o batismo nos insere em cristo faz de nós uma criatura nova um outro cristo diziam os santos padres da igreja né São Paulo fala é e tudo vem de deus que por cristo nos reconciliou consigo é e nos confiou o ministério de da reconciliação Cristo nos uniu ao pai de novo pelo seu sacrifício com efeito olha que dizer que São Paulo em cristo Deus reconciliou o mundo consigo não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação eu vou ler de novo em cristo o pai deus reconciliou o mundo consigo o mundo estava brigado com deus desde lá de adão e évo do paraíso o homem foi expulso do paraíso por causa do pecado porque o homem preferiu ouvir a voz do demônio do que ouvir a voz de deus então foi embora do paraíso né pecado gravíssimo porque o pecado nos irmãos quando se rejeita deus o pecado fere a majestade infinita de deus então torna-se uma culpa impagável acho que você já viu uma aquela parábola em que jesus conta né que um patrão resolveu acertar as contas com seus empregados e chamou um que lhe devia 10 mil talentos diz o evangelho uma fortuna impagável o que é um talento para o judeu o talento para o judeu significava 35 quilos de ouro o cheiro devia 10 mil talentos jesus coloca na parábola porque que jesus faz essa coisa assim tão extravagante o cheiro devia 10 mil um dia eu fiz uma conta esse 10 mil talentos multiplicado por 35 quilos de ouro pegando quanto é que custa um quilo de ouro eu cheguei em negócio de 6 bilhões de reais que jesus quer dizer com isso você devia uma coisa impagável jesus quer dizer que o nosso pecado ele fere a majestade de deus e se torna uma culpa impagável é isso que o catecismo da igreja diz quando diz assim ainda que o homem mais santo tivesse morrido na cruz seria insuficiente para pagar a dívida da humanidade para com deus mas por que que deus cobra essa dívida porque deus meus irmãos ele age pelo direito e age pela justiça deus é pai mas não é paternalista deixa a coisa correr frouxa não você que é pai você chama atenção do filho não chama claro se você não corrige o teu filho se você não é um bom pai não é não a boa mãe a boa mãe tem que corrigir tem que dar aquele castigo adequado para o filho não é bater não é humilhar não é machucar mas corrigir sim tem corrigir é a justiça é o direito então deus assim também a humanidade feriu uma gestade infinita de deus então a humanidade tem que pagar só que não tinha ninguém para pagar isso então o cristo se ofereceu para pagar essa aí está misericórdia maior de todas que nós podemos imaginar o verbo né no seio do pai o verbo que não era homem o verbo que não tinha um corpo humano o verbo diz lá no seio da trindade daime um corpo para eu fazer a tua vontade que vontade era essa que a justiça fosse feita que o direito fosse observado que o homem que feriu a majestade de deus o homem pagasse não ao pai mas a justiça divina o homem pagasse isso como não tinha ninguém pudesse pagar porque todos os homens eram devedores então cristo se ele fez ó veio pagar a nossa conta você entende porque que ele pode pagar porque ele sendo o homem sendo deus como homem ele pode pagar a dívida do homem por isso que ele assumiu a nossa natureza humana nasceu de uma mulher né para ser e para poder oferecer um resgate de valor infinito ele também é deus portanto quando ele oferece a justiça divina a sua vida e que e de que maneira né morrendo numa cruz ele oferece isso né é uma oferta de valor infinito é uma oferta do homem de valor infinito porque porque ele é homem e ele é deus como ele é deus a oferta de valor infinito que coisa maravilhosa meus irmãos então nós temos o perdão dos pecados é o que são paulo coloca aqui na segunda carta com efeito em cristo deus reconciliou o mundo consigo a humanidade consigo não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra reconciliação olha que bonito aí ele fala assim é somos pois embaixadores de cristo é deus mesmo que exorta através de nós em nome de cristo nós o suplicamos deixar-vos reconciliar com deus como é que essa reconciliação com deus é a volta para deus é o arrependimento né aquele que não cometeu nenhum pecado olha aqui que bonito isso aquele cristo né que não cometeu nenhum pecado deus o fez pecado por nós que Deus o fez pecado por nós Deus o fez sacrifício por nós pecado para o judeu significava sacrifício toda todo dia às seis da manhã e às seis da tarde o sacerdote judeu ele molava no tempo dois cordeirinhos uma às seis da manhã e uma às seis da tarde para que aquele cordeiro e molado sacrifício daquele cordeiro fosse para oferecer a deus uma reparação aos pecados do povo naquele dia então são paulo disse né ele se fez pecado por nós ele assumiu nele toda a culpa da humanidade e simulou como aquele cordeirinho por isso que são joão artista diz que ele é o cordeiro de que tira o pecado por que que ele tira o pecado arranca o pecado e redime a humanidade porque ofereceu ao pai um sacrifício infinito o sacrifício da sua vida sabe é isso é tão importante meus irmãos está ligado diretamente né ao sacramento da penitência eu não sei se você já percebeu uma coisa muito importante é a primeira coisa que jesus fez tão logo ele ressuscitou no domingo da ressurreição tá lá no evangelho de são joão capítulo 20 versículo 22 primeira coisa que jesus fez que foi instituir o sacramento da confissão lembra bem ele apareceu no cenáculo para os apóstolos senáculos trancados ali e ele né ele disse para os apóstolos a paz esteja convosco três vezes depois de um evangelista que soprou sobre eles e disse recebam o espírito santo o espírito santo no hebraico é ruá evento né então jesus ali deu a eles o espírito santo porque é pelo espírito santo que se perdoa os pecados então jesus diz assim como o pai me enviou eu vos envio a voz aqui vocês perdoar os pecados pecados estarão perdoados que coisa maravilhosa meus irmãos jesus tinha acabado de conquistar com a sua morte com a sua ressurreição naquele dia no domingo ele tinha acabado de conquistar diante da justiça divina o direito de todos nós somos perdoados gratuitamente 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 basta se se arrepender deixar o pecado papo joão paulo seguiu dizia que o a confissão é um tribunal onde o réu sempre sai absorvido né sempre sai absorvido porque o cristo já pagou a culpa dele já pagou ele vai ali só para receber a libertação mas jesus mandou que a igreja desse levasse isso a quem vocês perdoar os pecados pecados estarão perdoados assim o pai me enviou eu os envio a voz essa é a lógica de deus para a salvação da humanidade o pai envia o filho filho envia a igreja por isso a igreja é fundamental né é o sacerdote que 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 absorve em nome de cristão agostinho dizia que não acreditar nisso azar vai ficar com seu pecado cristo deu ao sacerdote o poder divino de perdoar não pelo poder do sacerdote mas pelo poder dele que pagou diante da justiça divina agora porque que jesus quer que cada um se confesse a quem vocês perdoar os pecados pecados por muitas razões primeiro para saber se o penitente está arrependido segundo saber qual é qual foi o pecado dele para saber se perdoa ou não eu te perdoar de alguma coisa tem que saber do que que eu tô te perdoando certo terceiro para que você seja corrigido do sacerdote ele dá uma orientação então veja quanta coisa importante ter na confissão né então quando são paulo diz aqui né é muito bonito essa citação né em nome de cristo nós suplicamos deixai-vos reconciliar com Deus Deus já fez a parte dele o pai permitiu que o filho viesse aqui ao mundo para pagar a nossa culpa agora é preciso que cada um se deixe reconciliar com Deus cada um queira isso não é a coisa mais absurda que pode haver no cristianismo no catolicismo é alguém não não querer se confessar porque aí está a tábua da salvação aí está a nossa libertação a libertação do mal do pecado né que nos causa toda a desgraça bom depois não é ele dizer que é uma coisa muito bonita somos pois embaixadores de cristo e é deus mesmo que exorta através de nós em nome de cristo nós nos suplicamos deixai-vos reconciliar com Deus São Paulo disse que eles são embaixadores de cristo o que é o embaixador você sabe o que é embaixador cada presidente é com os países que ele mantém relacionamento ele tem a sua embaixada o que o embaixador faz ele representa o presidente da república representa a nação né então São Paulo diz nós somos embaixadores de cristo nós somos representantes de cristo e não é só o clero nós também lemos todos os partizados somos embaixadores de cristo representamos cristo na vida das outras pessoas porque principalmente no âmbito familiar seus filhos né falar de cristo para os filhos falar dos milagres de cristo para o filho falar da morte e ressurreição de cristo para os filhos falar da do sacramento da convicção que o cristo deixou eu quero encher que o cristo deixou a igreja que o cristo deixou nós somos embaixadores de cristo representantes dele isso é muito importante e ainda aqui mais uma coisinha que eu quero que eu quero destacar né é a igreja é tem que pregar essa redenção de cristo mandou que os apóstolos fossem pregar essa redenção então nós como embaixadores de cristo temos que pregar essa redenção isso que eu tô explicando aqui hoje sabe muito católico não sabe porque que o cristo precisou morrer na cruz para nos salvar porque ele precisou oferecer a vida dele para nos salvar porque nenhum homem podia oferecer porque o pecado de fé era a majestade infinita de deus só alguém que é homem que é deus podia fazer isso né por isso que são pedro fala lá nos atos apóstolos capítulo 4 versículo 12 são pedidos assim não nos foi dado outro nome embaixo do céu do qual nós tenhamos salvação meus irmãos não existe salvação sem jesus cristo porque só ele que pagou o nosso pecado e quanta gente não sabe disso então quando são paulo de aqui nós somos embaixadores de cristo não tem que levar esta é a boa nova da salvação agora nós temos salvação sabe se isso é misericórdia de deus em plenitude não tem nada mais importante que isso sem isso não temos salvação não temos reconciliação com deus não voltamos para deus não voltamos para o céu sabe o resto é periferia muito bem e aí depois jesus para mostrar misericórdia de deus jesus então é contra aquela parábola está na igreja de são lucas no capítulo 15 antes ainda eu quero passar rapidinho pelo salmo responsorial que o salmo de saber faz a ligação das leituras né então é o salmo 33 que é muito bonito né eles provar em vez de como suave é o senhor como é bom o senhor né como é misericórdia o senhor como ele nos ama né bendirei o senhor deus em todo o tempo seu louvor estará sempre minha boca minha alma se gloria no senhor que ouçam os homens e se alegrem quem entende isso quem entende que o senhor jesus deu a sua vida por nós o pai ofereceu esse sacrifício para nossa salvação só temos só temos uma resposta para dar uma resposta de louvor e agradecimento de ação de graças que ele fala né bendirei o senhor em todo o tempo seu louvor estará sempre na minha boca e ele diz comigo engrandecei ao senhor exaltemos todos juntos o seu nome todas as vezes que o busquei ele me ouviu e o senhor o libertou de toda a angústia é o salmo né é 33 contempla a sua face alegraivos e o nosso rosto não se cubra de vergonha esse infeliz gritou a deus e foi ouvido e o senhor o libertou de toda angústia acho muito bonita são 33 no versículo 20 o salmista diz assim são muitas as provações do justo mas de todas as livra o senhor sabe eu tenho esse versículo assim como um sabe uma luz que que guia minha vida são muitas as provações do justo são paulo fala mas temos que sofrer muito para entrar no reino de deus são muitas as provações do justo mas de todas as livra o senhor que consolação né saber que nessa vida nós estamos num vale de lágrimas mas que deus nos livra né de cada tribulação e aí a beleza né do daquela parábola que jesus conta do filho próprio capítulo 15 de são antes de jesus falar da parábola do filho pródigo ele contou duas outras parábolas gostaria de lembrar aqui também o que acontecia é o seguinte até aqui o texto até diz que os publicanos e pecadores aproximavam de jesus para o escutar os fariseus porém e os mestres da lei criticavam jesus esse homem acolhe os pecadores e faz com eles né porque os publicanos eram pecadores e eles chegavam ter jesus para escutar sabe gente é interessante a gente ver também hoje né pecadores se aproximam para escutar a deus e deus não rejeita né é o profeta jeremias dizer que fala deus deus não quer a morte do pecador que é que se converta e viva né então jesus já tinha dito pra eles eu não vim para aqueles que são saudáveis eu vim para aqueles que estão doente e conta então três parábolas a primeira parábola que jesus conta é aquela parábola né do bom pastor ele fala o motor aquele que deixa noventa e nove ovelhas lá no aprisco seguras e vai para buscar uma e quando ele a encontra perdida lá nos abismos quem sabe lá presa nos espinheiros ele a toma essa ovelha e coloca no ombro acho maravilhosa essa imagem coloca no ombro e traz para o aprisco é cada um de nós cada um de nós que separa de deus sai do rebanho sai do aprisco e vai para o mundão a fora né perdido mas deus vai lá buscar o que essa parábola mostra deus vai atrás do pecador deus não desiste do pecador especialmente se esse pecador é batizado é dele pertence à igreja então jesus vai atrás dele e vai de que jeito vai através de uma pregação vai através de uma fita que a pessoa ouve de uma palestra vai através de uma de um amigo né que o traz para um encontro vai através de um livro que a pessoa lê deus vai atrás da pessoa é muito bonito e quando a pessoa aceita ele traz no ombro né reconcilia pela igreja e traz para o aprisco que é a igreja que bonito depois jesus conta outra parábola agora uma mulher que perdeu uma dracma não dá aquela moedinha de nada lá dos judeus mas aquela mulher ela varreu a casa enquanto ela não achou aquela moedinha ela não sossegou e quando ela achou a moedinha ela fez a maior festa como o pastor fez a maior festa né quando foi contar para as amigas olha ela perdi a minha moedinha mas eu encontrei né que alegria e aí jesus diz uma coisa muito bonita né haverá mais alegria no céu por um pecador que se converta do que por 99 justos que já fazem penitência que já se arrependem né que coisa que coisa bonita né então isso isso deve ser para nós sabe um estímulo para a evangelização uma pessoa que a gente traz de volta para deus para igreja para os sacramentos é uma festa no céu você já pensou nisso talvez você não consiga fazer festa aqui na terra que festa hoje fica caro mas você pode fazer uma festa no céu se você traz um filho de de deus de volta para casa do pai jesus diz que será uma alegria entre os anjos de deus que coisa bonita né mas aí depois ele conta a parábola do filho pródigo é uma das coisas mais maravilhosas do evangelho a gente não sabe se isso aconteceu ou não jesus diz que é uma parábola né então ele ele pode não ser uma coisa que tem acontecido na realidade não importa o que importa o que jesus queria ensinar né ele ele diz assim é para mostrar para aqueles fariseus porque ele andava com os pecadores né então ele fala que um pai né tinha dois filhos o filho mais novo de seu pai pai da minha parte da herança que me cabe e o pai dividiu os bens entre eles primeira coisa que eu acho estranho aqui é um filho pedir a herança para o pai assim ainda né ele novo ainda a herança normalmente fica depois que o pai morreu né então quando o pai já tá velho divide seus bens naquele garoto queria a a a a herança dele não é porque ele precisava daquela herança porque não sei ele já fosse casado tinha filhos não ele queria aquela herança pra gozar a vida né e responsabilidade né queria liberdade né queria ir para o mundo é como muita gente não não quero saber da casa do pai não não quero saber de deus não não quer saber da igreja não não quero saber dos mandamentos não que isso aí tira minha liberdade né tira minha liberdade eu eu quero né eu quero independência eu quero autonomia eu vou viver do meu jeito não vou ficar aí na barra da saia de padre de bispo não não vou ficar aí né é nessa moral da igreja não vou viver do meu jeito quero ser livre né eu quero né e ser independente era tudo que aquele menino queria foi aí que que aconteceu poucos dias depois o filho mais novo juntou o que era seu partiu para nunca distante e ali esbanjou tudo numa vida desenfrenhada quando tinha gasto tudo que possuía houve uma grande fome naquela região ele não esperava né e o dinheiro dele acabou fome na região vai comer o que aí se ofereceu para tratar de porcos numa fazenda é interessante o seguinte hein o judeu não criava porco porque o porco era considerado um animal impuro para o judeu então ele foi trabalhar no meio dos pagãos que quem criava porcos pagãos é outro outro castigo que ele teve que enfrentar e ele queria comer até aquelas lavagens as pessoas não deixavam né aí bateu o desespero aí bateu o remorso quando ele lembrou da casa do meu pai a casa do meu pai qualquer empregado qualquer servo tem cama comida e roupa e eu aqui eu que sou filho vivendo nessa desgraça eu vou voltar para casa do meu pai e sabe gente deus permite isso né muita gente pergunta assim e por que que deus permite que o sofrimento bata na vida de muita gente é um fracasso não sei numa empresa é uma não sei uma doença grave porque às vezes é o único jeito desse filho voltar para a casa do pai né o povo diz se não vem por amor então tem que vir pela dor sabe isso mostra isso deus não provocou o sofrimento daquele sofrimento daquele menino quem foi o culpado do sofrimento dele foi ele mesmo o pai não expulsou de casa pelo contrário ainda deu herança ainda sabe deus não manda deus não faz o mal para ninguém não a deus tá me castigando a não senhor não senhor você e o mundo tá te castigando você e o mundo tá te castigando quem castiga o pecado São Paulo fala o salário do pecado é a morte Romano 6 23 o salário do pecado é a morte a consequência do pecado é a morte é o sofrimento é a dor é o pranto então veja que eles são interessantes não foi o pai que provocou aquele sofrimento pelo contrário o pai tá com o coração apertado todo dia esperava lá na porta da fazenda quem sabe na porteira lá o filho voltar fica imaginando aquele pai será que ele volta hoje será que ele volta é meu filho não posso perder até que aquele menino cai em si né cai em assim vou voltar vou voltar vou dizer para o meu pai meu pai eu peguei contra o céu contra deus e contra ti não sou mais digno de ser nem seu filho me trata como um empregado pai tá tô satisfeito eu sabia ele que o pai tava esperando ele sabe meus irmãos a gente que é pai sabe disso né eu tenho cinco filhos doze netos o filho pode deixar de ser filho mas um pai nunca deixa de ser pai e o filho pode deixar de ser ser filho mas a mãe né a mãe nunca deixa de ser mãe porque ele gerar um filho né então aquele pai passou acima de tudo quando aquele filho voltou e aquele filho diz pai eu pequei contra o céu contra ti deixe o pai sufocou aquele filho num abraço um beijo com lágrimas fica imaginando né alegria de deus Deus quando volta um pecador Deus abraça sabe Deus não quis saber dos pecados dele mais do que perdoar os nossos pecados meus irmãos Deus nos perdoa a nós mais do que olhar para o pecado do filho Deus olha para o filho entenda isso na confissão Deus quer que você conte todos os seus pecados porque você precisa mudar de vida mas ele não vai assim ficar escarafunchando cada pecado seu não ele vai dar o perdoa você que é filho porta que o filho voltou né mandou fazer a maior festa mandou matar o boi cevado o boi gordo né sempre quem tem é quem quem mata um boi assim para família sempre prepara um boi deixa mais bem tratado maior né senão vão matar para família né o boi cevado mandou matar o boi cevado traz um anel põe um anel no dedo dele a melhor túnica que tiver sabe é o amor do pai ele passa por cima de tudo né e aí o Magério ficou com ciúme né o Magério ficou com inveja é duro é duro isso né chegou lá tava tava no campo quando voltou escutou música gente cantando dança perguntou lá com o céu o que tá acontecendo aí tá seu irmão que voltou o que meu irmão que voltou não quis nem entrar na casa mas o pai foi lá acho bonito e se o pai foi lá o pai sabe o pai entende cada filho o pai recebe aquele que gastou todos os seus bens com prostituta o pai não importa meu filho tava morto viveu mas vai lá também né trazer o outro o mais velho que tava lá com inveja porque o pai matou o boi cevado fez festa ah eu trabalho com o senhor o tempo todo o senhor nunca me vim aqui para eu matar com meus meus amigos aqui meu filho peraí meu filho tudo que é meu é seu eu já dividi a herança de vocês dois tu irmão levou a metade outra metade a sua né vem para cá não ficou e borrado né sabe gente a coisa mais perigosa que tem na vida da gente é inveja sabe Jesus foi morto por inveja inveja dos fariseus doutores da lei dos sacerdotes né José do Egito foi vendido para o Egito os irmãos venderam José do Egito para o Egito de inveja porque José tinha visões que os irmãos não tinham né Caim matou Abel por inveja um fratricídio mais do que um homicídio inveja meus irmãos faz irmão odiar irmão irmão brigar com irmão até matar irmão faz amigo e amigo se separarem por inveja aquele aquele irmão mais velho né ele devia sentir a mesma dor do pai a mesma alegria do pai não importa é meu irmão é meu irmão ele gastou tudo ele foi sim e responsável ele foi né mas ele voltou amém vamos celebrar junto com o pai não ficou lá emburrado lá fora a gente não pode fazer isso não né Jesus coloca bem claro né sabe então é várias coisas aí que a gente pode ainda 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 refletir né é sabe gente é o que afasta nós de Deus é o pecado que gera o vício que gera essa fome que gera né essa essa necessidade toda que a gente fica quando vive sem Deus é terrível né eu peço a Deus seguinte posso perder tudo na minha vida Senhor mas que eu não perca a fé que eu não perca o Senhor porque tendo Deus a gente tem tudo né o o o o eclesiástico diz vale mais um pouco com Deus do que o é muito sem Deus né não tem sentido e aí é essa volta meus irmãos a gente precisa entender o seguinte é pela confissão né é esse filho veio e confessou o seu pecado ao pai pai eu peguei contra o céu e peguei contra ti estou arrependido não quero mais o pecado é o propósito então a gente diz que na confissão tem que haver o exame de consciência a gente examinar primeiro o que que a gente fez de errado exame de consciência segundo uma confissão bem feita não esconder nada conta tudo para o padre conta não esconde nada a igreja fala os pecados graves pecados mortais você tem que dizer quantas vezes você cometeu aí roubei roubou o que uma canetinha ou você roubou cem reais ou roubou mil reais ou roubou cem mil reais ou roubou milhões tem que quantificar e não pode enganar o padre uma vez eu vi um pregador contando uma história interessante disse que o cheio foi confessar e falou para assim padre eu roubei uma corda uma corda é filho então devolve a corda eu vou te dar o perdão é só o padre é que a corda estava amarrada num burro eu puxei a corda o burro veio junto a gente roubou o burro eu me roubei então você devolve o burro e a corda claro tá bom tá bom é só o meu padre o burro tá atrelado numa carroça é mole e a carroça tá cheia de milho e o cara fala para o padre que roubou uma corda não brinque com Deus o padre a gente pode até enganar mas Deus ele não engana não entendeu Deus tá vendo a corda o burro carroça cheia de milho sabe a gente não pode esconder na confissão ah mas eu fico com vergonha eu fico humilhado e daí é uma ótima humilhação São Francisco Salles assim quem não for humilhado não se torna humilde a confissão humilha a gente mesmo mas torna a gente humilde é duro contar o pecado da gente mas não se assuste não porque o padre também está careca de ouvir o pecado e ele tem um sigilo da confissão e não pode contar nada para ninguém da confissão porque a confissão se ele contar o pecado para alguém ele é expulso da igreja ele é excomungado segundo código de direito canônio então tem que lavar a alma sabe eu compara a confissão com um banho né você vai tomar banho onde é que você esfrega mais o seu corpo fala para mim aquelas partes mais secretas né aquelas partes mais escondidas não é verdade aquelas partes que sujam mais não é verdade a confissão tem que ser assim aquelas partes que sujam mais na alma é que a gente tem que lavar mais se você não não passar sabão ali vai ficar sujo se você não deixar água cair não vai lavar a confissão também se você não deixar graça de Deus cair ali onde está sujo confessar tudo não lava não limpa por isso que é bom fazer uma confissão bem feita sabe se quisesse até escreva seus pecados então usando consciência a confissão bem feita o arrependimento o arrependimento é aquele que o filho só o filho sentiu lá puxa peguei contra o céu e peguei contra ti então é a dor de ter ofendido a deus que é o arrependimento se chama-se contrissão aquele menino voltou também por atrição atrição é o que foi o sofrimento fez ele voltar ah vou voltar né é a atrição mas também por contrissão porque sentiu que ele feriu o coração do pai né então é o arrependimento e depois o propósito não vou mais fazer isso não quero mais esse pecado vou lutar posso até cair de novo lá na frente mas eu vou lutar prometo a deus aqui agora que eu vou lutar com o auxílio da sua graça eu vou lutar pronto meus irmãos aí é assim que a gente volta para casa do pai né que jesus coloca aí de maneira maravilhosa aí nesta parábola por hoje é isso eu quero concluir pedindo a deus rezando né pedindo a deus que o senhor que nos deu a salvação gratuita jesus ô jesus o senhor que nos deu a salvação gratuitamente nós não fizemos nada o senhor desceu do céu e fez tudo nasceu como um homem morreu numa cruz né e deixou pra nós o perdão pela confissão gratuitamente te agradecemos senhor te louvamos te bendizemos queremos te agradecer toda a eternidade por isso senhor porque isso nos traz de volta para deus nos reconcilia com deus e queremos pedir a graça senhor de nós voltarmos a gente sempre tem que estar voltando jesus porque a gente sempre pega então senhor dá-nos a graça de sempre voltar não ter medo de voltar não se cansar de voltar porque o senhor não se cansa de nos receber que a gente volte sempre senhor arrependido com propósito firme né é vigiando e orando para não cair de novo na tentação e no pecado contamos com a nossa graça senhor com o auxílio da vossa graça e o perdão pela vossa infinita misericórdia e queremos recomendar a nossa senhora aquela que esmaga a cabeça da serpente que esmague né a serpente maligna que nos tenta para o pecado naquela nos proteja cubra cada um de nós com seu manto sagrado que nós podemos estar sendo nas suas mãos inexpugnáveis de lá onde ninguém pode nos tirar da vida glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre em nome do pai e do filho e do espírito santo muito bem meus irmãos uma alegria agradeço a vocês todos que tiveram comigo aqui até agora hoje eu não respondo perguntas porque não tenho condição de acompanhar aí as perguntas no tempo cumprir aqui a a meditação que preparei mas é eu quero dizer que na segunda-feira sempre eu faço um programa respondendo as perguntas nessa segunda-feira eu não vou poder fazer porque eu tenho uma reunião à noite trabalhando mas eu devo fazer na terça-feira então se Deus quiser terça-feira que vem fazendo aquela né eu já tô com uma série de perguntas aí que não consegui responder na segunda-feira passada que eu vou continuar então terça-feira 8 horas da noite tá bem e último recadinho que eu queria mandar para o pessoal do Nordeste a região Sul e Sudeste quem adquire os nossos livros pela editora Cleofas tá no nosso site no site loja.cleofas.com.br o pessoal aqui da do da região Sul e Sudeste já tem o frete livre do correio para um determinado valor para o Nordeste as pessoas que adquirirem 200 reais ou mais em livros CDs e outras coisas tem também frete livre então então é uma promoção que nós estamos fazendo para o Nordeste porque o correio para o Nordeste é muito caro daqui de São Paulo para o Nordeste principalmente Fortaleza Pernambuco Maranhão então agora é tem aí essa alternativa fiquem com Deus até o nosso próximo encontro se Deus quiser E aí E aí